Olha a situação que ficou esse carro aí Tudo cagado, só do lado do motorista Tinha acabado de lavar o carro Deixei embaixo de uma árvore Umas duas horas mais ou menos o carro ficou Acho que por ser tarde elas estavam vindo dormir na árvore, né? E descarregaram Engraçado que pegou só na frente Ó, só na frente do lado do motorista Veja só Olha aqui Tive que atravessar a cidade Cagado de pomba Só do meu lado Parece que elas fizeram um curso pra me cagar em cima Como é que pode, rapaz? Um troço desse Pra acabar com o time Não, e o pior é que não dá nem pra passar um pano, não dá pra fazer nada Tem que pegar e lavar de novo Não tem o que fazer Tem que jogar muita água aí Pra tirar Acho que tudo que elas comeram durante os dias Elas jogaram em cima do carro Rapaz do céu Veja só Veja só T heh Tzą Tchau 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 e